Toda a pele preta carrega consigo as marcas da desigualdade. Desde pequeno, enfrentando o bullying na escola e o separatismo na universidade. E tantas dificuldades. E todas as preconceitos que envolvem nossa cor. Meus heróis e heroínas negros, a escola nunca me ensinou. Somos a raça que virou caça pela cor. E a vontade de liberdade nos corrói por amor. Por amor a quem somos. Por amor a nossa essência. Por amor a nossa raiz, amor a nossa resistência. Amor aos negros que se foram. Amor aos que marcam presença. Amor a quem ama ser negro e se não ama, paciência. Tenho pele negra por consequência. Mas me movo e busco paz pro meu povo. Por apenas ter consciência.